aqui na sala, Estudando Espiritismo. Obrigado, Senhor. Permaneça conosco. Boa noite a todos vocês. Olá, José Aparecido. Que bom que está aqui conosco. Muito bem. Vamos dar continuidade ao capítulo 15º, Exercício da Mediunidade na Igreja Primitiva. Então, Hermílio nos falou de diversas mediunidades com as quais pudemos verificar no estudo passado. E ele ainda fez uma comparação muito interessante de que a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, na verdade, os capítulos 12, 13 e 14 desta obra de Paulo pode ser entendido como um documento a respeito de praticamente de uma obra compilada por Kardec com o nome de O Livro dos Médiuns. e esta obra aconteceu 18 séculos depois de Paulo. Muito bem. Hermílio também nos fala que muitas são as espécies de mediunidade, mas de uma só origem. Quando ele faz uma análise do que Paulo coloca nessa epístola aonde fala que as diversidades são muitas, mas o Espírito é o mesmo. E Hermílio discorre de uma forma muito tranquila e diz assim, aí, nessa epístola, mas também podemos entender que em muitas passagens da Bíblia temos a mediunidade que se nutre na fonte da sabedoria e da cultura, dos chamados médios inspirados, oradores, escritores, artistas, que recebem, às vezes, apenas o germe de uma ideia para que a desenvolvam por seus próprios recursos e, de outras vezes, têm a visão instantânea de toda obra ou de toda peça literária que deles espera os poderes superiores. Lembro-me de que nós falamos a respeito de Mozart, lembra? Se lembram? que ele comentava que quando chegava para ele uma peça musical, ele tinha a impressão que era uma nota só, mas quando ele decodificava é que ele montava todas as partituras desta peça que ele depois apresentaria ao público. E lembra-nos, Hermínio, que na velha linguagem apostólica, aqueles que profetizavam, ou seja, aqueles que permitiam ou davam passividade a espíritos que por sua boca vinham transmitir mensagens de esperança e paz, são os mesmos médiuns que fazem isto hoje embasado nas obras de Kardec, levando seriamente o estudo e a própria mediunidade. E, via de regra, todo aquele que se habilita ao trabalho de médium, ele acaba, pelo estudo e pela prática da caridade nas reuniões mediúnicas, buscando melhorar-se evangelizando-se para que não venha a sofrer maiores ataques daqueles nossos irmãos desencarnados que se manifestam nas reuniões mediúnicas. Apesar que nós entendemos também, conforme obra de Kardec, de que os médiums em geral são os que mais necessitam deste trabalho, dessa reforma, dessa transformação, dessa melhoria e que também a mediunidade, quando ela eclode, quando ela é ostensiva, traz em seu bojo a necessidade do trabalho. Por quê? Através da mediunidade, através do trabalho no bem, através da caridade para com os desencarnados, aqueles que militam na mediunidade, fazem um esplendoroso trabalho de, poderíamos dizer, entre aspas, resgate em relação ao seu passado delituoso. não entendi o seu recado, Marcilene. Pode repetir, por favor? Ô, Lidmila, boa noite, que bom que está conosco. Oi, Ana, tudo bem aí, Auri Flama? Ok. E também vimos que uma das tarefas, um dos trabalhos nas reuniões mediúnicas no dizer de Hermínio, analisando essa epístola quase que por inteiro, que também nos traz a mensagem da necessidade de ter aqueles que discernem os espíritos, ou seja, o dirigente da reunião mediúnica e o chamado dialogador. Mesmo assim, é necessário unir a este trabalho do dirigente e do dialogador os médiuns videntes, cujos os mesmos têm recursos que lhes permitem ver com os olhos espirituais os irmãos desencarnados, evitando assim muitas situações até mesmo desagradáveis para aqueles companheiros que estão no trabalho. nos traz também alguma coisa a respeito da mediunidade de xenoglossia que foi estudada por Ernesto Bozzano, que é a variedade de línguas que os espíritos se expressam. E o interessante no dizer de Paulo e aquilo que entendemos na doutrina espírita ao qual estamos estudando hoje há uma advertência de Paulo e também da doutrina de que não existe uma mediunidade mais importante do que as demais. Todas elas estão num nível de importância poderíamos dizer assim iguais. E Paulo cita o corpo também não é só um membro mas muitos cada um tem a sua função a sua importância a sua finalidade se o corpo todo fosse olho onde estaria o ouvido se fosse todo ouvido onde estaria o olfato e quanto aqueles que são intitulados ou rotulados como profetas os colocou Paulo logo em seguida aos apóstolos e antes dos doutores depois os que tem a faculdade de perfazer milagres entre aspas não é? Os que curam doenças os que assistem aos seus irmãos os que tem o dom de governar ou o dom de falar diversas línguas ou de as interpretar Olá Leda de Jundiaí boa noite seja bem-vinda o Daniel Janke está colocando para nós a seguinte pergunta os espíritos se entendem sendo de nacionalidades diferentes ou seja digamos eles são poliglotas Daniel na verdade é um espírito a partir do instante em que ele está numa determinada condição evolutiva ele já não se sente mais ligado a determinada nação ou pátria aqui no plano físico não é? e os espíritos superiores se comunicam pelo pensamento não há necessidade de palavra articulada é lógico Daniel que não temos ainda condições de falar de falar sobre porque nos escapa até mesmo a compreensão desta comunicação entre os espíritos mas como não há necessidade da palavra articulada da palavra falada também não se mistura as línguas que estão presentes aqui no plano físico olha só tem uma uma casa espírita no Rio de Janeiro que são feitos são feitas lá reuniões de cura e um dos seus dirigentes espirituais na reunião de cura é um médico alemão esse médico alemão quando ele começou a se comunicar na casa espírita para que pudesse ser orientado e viesse a ser despertado para o trabalho ele mal compreendia ou não compreendia o português mas um dos médiums desta reunião falava alemão então serviu de intérprete ok no entanto olha que interessante é pelo que nós sabemos dessa história e é uma história com a gala portanto verdadeira esse espírito na erradicidade fez um curso de língua portuguesa até hoje ele se comunica de uma forma arrastada com o alemão que ele fala mas ele já consegue se comunicar em português e para ele apesar dele ser um dos dirigentes ter uma determinada condição evolutiva abrangente por sinal tá ele teve a necessidade de fazer um curso de português para que pudesse se comunicar com os encarnados então quando há necessidade tudo é disponibilizado pela espiritualidade ok isso porque ele fazia parte da equipe de Hitler na segunda guerra mundial ele nunca havia reencarnado no Brasil não é então ele não tinha o domínio da língua portuguesa foi fazer um curso natural não é tem um ditado chinês Daniel que nos fala assim mesmo que o seu tempo de estudo seja curto estude não perca tempo um comentário a mais a respeito disso uma determinada feita é uma pessoa com seus sessenta e poucos anos comentou numa roda de amigos que estávamos em um centro espírita numa cidade próxima daqui de uma forma muito alegre de que tinha entrado na faculdade e ia fazer o curso de administração com sessenta e dois anos e aí ela perguntou para uma pessoa bem esclarecida a respeito da doutrina um senhor de um coração generoso senhor Gilson de Itajubá dirigente de casa espírita dirigente de reunião mediúnica fundador de um sanatório na cidade escritor tem obras espíritas lançadas não são psicografadas são obras montadas por ele mesmo porque ele é psicopedagogo além de tudo e ela disse assim para ele seu Gilson o que o senhor acha ele fez uma observação muito interessante falou minha filha você está adiantando talvez este seria o curso que você viesse a fazer na próxima reencarnação então se você tem tempo e gosta faça essa faculdade agora com alegria termine o seu estudo porque aí na próxima reencarnação você não vai precisar fazer a faculdade de administração quem sabe você já possa fazer a faculdade de direito e é muito interessante é assim né aquilo que não sabemos nós temos que buscar o conhecimento agora a mediunidade de xenogosia às vezes ocorre até manifestações de línguas mortas né mas é só o fenômeno mediúnico que tem muito a ver para a comprovação de uma série de coisas mas na prática no nosso dia a dia ela não tem assim um peso específico acredito que é exatamente por isso que pouco se ouve falar desse tipo de fenômeno mediúnico é e Hermínio analisando Paulo nos traz também outra mensagem que devemos fazer uma análise profunda nós outros que estamos aqui no estudo porque em cada um de nós está eclodindo ou já eclodiu determinada mediunidade com certeza aqueles que ainda não tem a mediunidade aflorada que não eclodiu a mediunidade ostensiva nesta reencarnação bom é manter-se sempre no estudo porque pode ser que ainda nesta reencarnação venhamos a ser chamados para o exercício de alguma mediunidade caso não vamos ser chamados com certeza para o exercício de mediunidade em reencarnações futuras então hoje estamos aqui aprendendo sobre e isto é uma maravilha não é porque quantas pessoas quantas pessoas adentram a casa espírita com dificuldade intrínseca por uma faculdade que eclode e que explode sem que essa pessoa tenha qualquer tipo de conhecimento a respeito de mediunidade ou mesmo de espiritismo e traz em si um sofrimento muito grande porque uma das coisas que mais nos incomoda é exatamente trabalharmos com algo que não conhecemos via de regra nós deixamos desenvolver em nós o medo e o medo acaba nos envolvendo e trazendo consequências danosas para a nossa vida para a vida dos familiares que estão conosco nesta jornada para aqueles que convivem conosco como já estamos estudando e vamos aos poucos apreendendo todo esse conhecimento porque ao termos contato com os postulados espíritas vamos introjetando esse conhecimento em nós pois é Jeane é uma realidade não é é é é sofrer muito não é Jeane você que está passando por isso mas com certeza como você também ah com a sua filha não é muito bem mas como você já tem uma base de doutrina espírita você pode auxiliar a sua filha imagina Jeane imagine você amigo que me ouve aqui na sala estudando espiritismo e você que me ouve pela rádio Brasil Espírita nós termos uma filha ou um filho ou um irmão querido ou até mesmo pai mãe em casa que apresenta ou explode a mediunidade nela e nós também não sabemos nada olha sinceramente é um medo danado que toma conta de todo mundo não é não e aí é terrível né porque a gente já fica pensando uma série de coisas do tipo é incorporação de que o espírito vai entrar no corpo do outro aí vem aqueles termos chulos que a gente ouve por aí né de baixar espírito receber santo e vai por aí afora e isso nos incomoda no entanto vamos lembrar também a insigne mensagem de Paulo quando ele trata da diversidade dos carismas mas ele deixa muito bem claro uma das mensagens que é um dístico da doutrina espírita que é fora da caridade não há salvação porque Paulo produziu esse magnífico ensaio sobre a caridade quando ele nos fala se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade sou como metal que soa ou como o sino que time e se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quando se pode saber e se tiver toda a vida toda a fé até o ponto de transportar montanhas e não tiver caridade eu não sou nada e incentiva a todos que profetizam na antiguidade e vem incentivando a todos que atuam na mediunidade que exerçam a mediunidade produtiva e serena dizendo assim o que profetiza fala aos homens para sua edificação e exortação e consolação o que fala numa língua desconhecida edifica-se a si mesmo porém o que profetiza edifica a casa que frequenta seja ela a igreja o templo ou o centro espírita e também edifica-se em Deus quero pois que todos vós tenhais o dom de línguas porém muito mais que profetizeis profetizeis porque maior é o que profetiza do que fala diversas línguas a não ser que também ele interprete de maneira que a igreja ou que o centro espírita ou que a comunidade receba edificação este trecho caro amigo é muito revelador Hermínio e Paulo nos dizem assim não me venham dizer que o dom de línguas é o simples conhecimento de línguas estrangeiras como aquele que sendo brasileiro sabe falar francês inglês ou alemão é antes a faculdade mediúnica de xenoglossia segundo a qual o médium fala na língua que embora desconhecida dele muito das vezes né e as vezes não é desconhecida seja na presente existência ou de conhecimento em existências anteriores ela é bastante bem conhecida e até dominada pelo espírito manifestante a literatura espírita relata muitos casos desta natureza porém é importante notar que para estes exige o apóstolo o esclarecimento do intérprete e acrescenta a não ser que ele também interprete né então quando há comunicação de um espírito que fala em outra língua é até natural ter alguém na sala que conhece a língua seja o próprio médium ou seja um outro médium ou uma pessoa da assistência se nós nos arremetermos no tempo passado vamos lembrar que uma determinada feita o nosso Beto Costa nos falou e no livro Recordações tem também essa história quando Arnaldo Rocha foi convidado a participar de uma reunião mediúnica e que ali se manifestou Meimei se manifestou também um outro espírito que falava italiano e uma das médiuns que estavam presentes na reunião era uma senhora italiana e houve condições de ocorrer o diálogo porque ela fazia o papel de intérprete não é? e Paulo também nos esclarece que as línguas são para sinal não aos fiéis mas aos infiéis porém as profecias não aos infiéis mas aos fiéis vamos entender isso? olha só normalmente quando se ocorre esse tipo de manifestação é é muito comum ter uma mensagem para alguém que até mesmo não acredita no espiritismo não acredita em nada do que é trazido dentro dos princípios da doutrina espírita e aí pelo menos uma pulga na orelha né? vai ser colocada nele e Paulo aqui fala desta forma é um sinal esse sinal não é para os fiéis mas sim para os infiéis no sentido de dizer assim esse sinal não é para aqueles que frequentam a doutrina espírita porque aqueles que frequentam já conhece de sobejo pelo menos quando se fez alguma leitura ou estudo doutrinário o fenômeno mediúnico mas aqueles que não conhecem o espiritismo não conhecem a doutrina não frequentam o centro espírita que seriam os infiéis os que não frequentam não tem conhecimento nenhum o fenômeno de um médium falar língua que ele e seus ouvintes desconheçam pode impressionar os céticos mas o conteúdo das mensagens mediúnicas interessa àqueles que já se acham mais senhores das verdades espíritas outro detalhe que nós conseguimos entender aqui nessa mensagem de Hermínio sem querer ser repetitivo é exatamente a mensagem que deve interessar a todos aqueles que tem contato com ela ou seja é o fundo é o que está sendo transmitido aquilo que é bom e isto acaba sendo sendo o que de mais importante existe nas comunicações às vezes e nós já tivemos oportunidade de estar presente chegavam numa determinada reunião de um grupo mediúnico na cidade de Votoporanga ao qual fizemos parte do movimento espírita daquela região por mais de 15 anos mensagens de um de uma pessoa que tinha por nome José de Moraes quando encarnado e eu tive diversas abençoadas noites de poder ouvi-lo fazendo palestras e ele falava daquele jeito caboclo daquele jeito da roça mesmo né às vezes trocava o R pelo L a sua maneira de falar era uma maneira específica fazia parte da cultura dele e do seu linguajar também e Cleusa está perdoada tá bom seja bem-vinda que bom que chegou que está aqui conosco é que agora estamos no horário de verão né Cleusa vai ser até mais fácil para você e os amigos de Portugal nos acompanhar agora né uma hora mais cedo e interessante é que quando esse senhor José de Moraes desencarnou pouco tempo depois ele estava nos trazendo reflexões maravilhosas é do plano espiritual não é algumas vezes com o português irretocável mas na maioria das vezes com aquele mesmo linguajar dele e quem o conheceu sabia que era o senhor José de Moraes e prestávamos atenção no conteúdo no fundo da mensagem naquilo de que realmente ele estava orientando ao grupo mas pessoas outras de outras cidades de outras regiões quando liam as mensagens que ele mandava tinha alguns que até davam risada pelo linguajar mas né o que importa é aquilo que realmente podemos absorver observando o que nos cabe para que possamos tratar de implementar isto no nosso dia a dia na nossa rotina no nosso cotidiano pessoal estou sentindo falta da participação de vocês tá vamos participar aí está todo mundo muito muxo hoje o que está acontecendo olá Celso boa noite seja bem vindo conseguiu entrar né que bom fico feliz amigo Paulo nos fornece outras normas na sua extraordinária epístola recomendando que as faculdades mediúnicas sejam usadas com serenidade e equilíbrio em perfeita ordem e harmonia mas Paulo e assim como podemos observar em o evangelho segundo espiritismo recomenda o seguinte dai de graça o que de graça recebestes ou seja não comercialize a mediunidade não faça dela um instrumento de comércio para que não venha incorrer em erros maiores e acrescentar mais débitos na sua contabilidade pessoal que tão devedora já está não é e ele ainda dá algumas orientações e regras a respeito de trabalhar a reunião mediúnica e tudo vem de encontro aquilo que nós aprendemos na doutrina não é olha só ele diz assim quanto aos médiuns falantes os psicofônicos ou os profetas como ele os chama ele diz assim falem também só dois ou três e os mais julguem o que ouvirem na verdade o ideal é é falar só um não é para que todos possam julgar ou seja analisar o que estão ouvindo mas pode acontecer e acontece em reunião mediúnica às vezes dois espíritos se manifestarem a questão de três anos atrás nós tivemos alegria de atender um convite de um grupo espírita na cidade nova alvorada em goiás a marta não está aqui conosco é próximo de catalão a cidade que a marta mora e o interessante é que após o bate-papo a palestra que fizemos na casa e quando eu digo palestra gente é exatamente o que nós fazemos aqui palestra é diálogo é conversa o que vocês fazem comigo colocam aí muitas coisas que nos auxiliam no decorrer do estudo e assim também quando a gente joga perguntas e vocês nos dão um feedback uma resposta é isso mesmo é conversa e assim que começou o trabalho de passe lá o centro é muito pequeno e não tem sala de passe então é feito o passe apesar que individual no salão aonde há a palestra e aí aconteceram duas manifestações simultâneas e por incrível que pareça as duas ocorreram através de médiuns um deles estava adentrando a casa espírita pela primeira vez e o outro frequentava a palestra de vez em quando não se deram ao trabalho de buscar o estudo então não tinham a destreza necessária para evitar a comunicação e não dar passividade aconteceu ali em público e nós percebemos que os dois irmãos desencarnados que se manifestaram foram socorridos de imediato por médiuns treinados capacitados estudiosos da casa e foi feito eu assisti todo mundo que estava no centro espírita assistiu uma verdadeira evangelização ditada levada com amor e carinho aos desencarnados e tudo correu bem o interessante é que ninguém se assustou e tínhamos lá crianças de 8 ou 9 anos para eles lá até pela condição de trabalho que tem pela cultura que não é muito alta porque é uma cidade pequena encravada no meio do sertão de Goiás as crianças lá tem um contato com manifestação muito interessante e é interessante porque bom eu não podia deixar de dar uma risada hoje eu acho que vocês não estão participando é porque eu não estou dando risada hoje vou começar a rir para ver se vocês participam tá mas é assim eu observei lá que crianças de 8, 9 12 14 anos assistiram a comunicação né a passividade que os médiums estavam se permitindo e não sentiram medo nenhum e com isso tudo que ocorreu ocorreu de uma forma tranquila enquanto que ainda hoje nós observamos que quando ocorre esse tipo de coisa em casos espíritas e não é difícil tá não é difícil chegar uma pessoa desequilibrada começar a assistir a palestra e daqui a pouco tá dando passividade ou até mesmo é quando ocorre a pessoa chegar e é recepcionada acolhida e começa a falar que tá com uma determinada dificuldade é encaminhada para atendimento fraterno e no atendimento fraterno ocorre a manifestação deixa eu ver aqui Tatiana está nos perguntando assim em uma mediúnica de desobsessão com três médiuns é correto que só um médium atenda os obsessores e os outros irmãos e os outros somente irmão que não sabe sua situação Tatiana na verdade eu posso lhe dizer o seguinte na doutrina espírita a única regra que existe é que não tem regra veja bem toda reunião mediúnica ela vai ocorrer em conformidade com o que o dirigente da reunião entende ser o melhor para o grupo e é muito difícil a gente analisar se é correto ou não porque nós teríamos que estar participando da reunião o que eu posso dizer para você Tatiana é que é o que ocorre é assim olha se os médiums buscam estudar antes da reunião mediúnica então vamos vamos começar no começo qual é o tipo de reunião mediúnica que eu particularmente mais gosto aquela reunião mediúnica que tem 15 minutos de estudo e análise do evangelho porque aí já o evangelho é muito bom para acalmar o ambiente trazer o equilíbrio para que os próprios médiums entrem em vibrações de auto-teor ok depois um estudo mesmo que rápido e simplificado do livro dos médiums após isso o trabalho de comunicação de passividade e o interessante Tatiana é que quando se faz isso o que ocorre é uma coisa simples de entender os espíritos que vão se comunicar naquela reunião já estão presentes no ambiente e acaba levando esse estudo do evangelho e do livro dos médiums até eles antes mesmo que eles venham a participar com a manifestação ok aí sim após a manifestação temos que ter um tempo para que os mentores da casa em especial da reunião também possam se manifestar trazendo um puxãozinho de orelha uma mensagem de orientação de motivação e principalmente para que nós os médiums participantes da reunião nos sintamos seguros tendo a certeza de que eles estão presentes porque a mediunidade de evidência é uma mediunidade rara ou seja não que ela não esteja presente mas é muito difícil você ter alguém que tem uma mediunidade de evidência pura e aí só o médium vidente é que consegue enxergar o que está ocorrendo na quarta dimensão não é é necessário que tenhamos a comunicação dos espíritos protetores dos mentores dos amigos agora na verdade a pergunta que você me fez aqui é o seguinte o espírito manifestante ele vai se comunicar por intermédio daquele médium que ele mais se afiniza então fica até difícil você falar assim para um médium olha você só vai atender obsessores e você só vai atender através da passividade aquele que não sabe da situação é questão de sintonia de afinidade então é meio difícil eu não enxergo dessa forma tá ok Cleusa manifestação você está perguntando assim poderá haver manifestação em um atendimento fraterno pode haver manifestação querida em qualquer lugar no atendimento fraterno na palestra no passe fora da casa espírita em qualquer ambiente né lembra quando o Paulo nos fala que estamos cercados por uma multidão de testemunhas é é isso aí Sindival Sindival olha que interessante você colocou assim todos que estão presentes participam com doação de energias para refazimento dos necessitados Sindival você já percebeu que essa é uma das formas de fazermos caridade e nem sabemos que estamos fazendo a caridade alô pessoal eu não caí caí a Cleusa você me ouviu é a Cleusa está colocando assim eu estou a falar dentro de um centro onde não se tem deixa eu ver aqui está rodando assistentes preparados para atender ao irmão que busca ajuda Cleusa é muito relativo essa questão de não ter assistentes preparados não é se é uma casa espírita que tem atendimento fraterno a pessoa para participar do atendimento fraterno ela tem que ser orientada então ela tem que ter conhecimento por que é muito horrível ou terrível quando a gente observa num atendimento fraterno que aquela pessoa que está fazendo atendimento fraterno ao invés de emprestar o ouvido para a pessoa que está buscando o atendimento fraterno fica fazendo perguntas primeira coisa no atendimento fraterno primeira norma para não dizer regra porque regra é uma palavra muito forte primeira norma quem está no atendimento fraterno tem que aprender que tem dois ouvidos e uma boca então tem que deixar os ouvidos trabalhar no mínimo o dobro do que a boca no mínimo o ideal é a boca trabalhar não mais do que 10% a outra norma é levar consolo é é falar algo a respeito um minutinho só a Claudinha está me dizendo que eu estou fora da sala que está travado vocês estão me ouvindo alô tá estão me ouvindo né deixa eu só avisar aqui a Claudinha bom tá tudo certo então vamos lá deixa eu voltar aqui nas perguntas porque agora começou a participação né isso vai mexer com vai mexer com a onça né e com vara curta ainda aí que acontece vamos lá é isso Cleusa tem que tem que ter preparo e estudo é é assim olha Hermínio no livro diálogo com as sombras ele diz o seguinte não se meta com mediunidade se você não tem o mínimo de conhecimento tá ser médium sem ter conhecimento é como embarcar numa viagem e você vai ter o bilhete de ida mas não vai ter o bilhete de volta né uma pessoa que não tem estudo que não tem conhecimento não deve entrar nessa área de forma nenhuma isso também Cleusa pode ser normatizado vamos dizer assim pra quem faz o atendimento fraterno aliás nada na vida que a gente não se dê ao preparo a gente não deve se meter a fazer não é isso ora se não tem conhecimento né é como aquele momento em que a gente perde uma boa oportunidade de ficar calado lembra quando não tem o que falar o melhor que temos a fazer é calar a Leda pergunta assim pra nós e como definir obsessores espíritos que não sabem da sua situação Leda normalmente eles estão mais perdidos do que nós sabe quando você está perdida para que você encontrar alguém mais perdido do que você em maior desequilíbrio é natural que venhamos a chegar a conclusão de que se nós não sabemos da nossa situação aquele que está mais desequilibrado sabe menos ainda não é é Cleusa hora que eu tiver exemplo experiência eu trago sim é um prazer muito grande falar daquilo que nós já vivenciamos o Sindival coloca que nós somos energias entrelaçadas como uma corrente na realidade macro e microcosmo não é Sindival a parte está no todo assim como o todo está na parte estamos no todo porque vivemos na ideia plasmada por Deus no amor dele vivemos no amor de Deus sem ele não teríamos vida e aí estamos todos interligados através da ideia de Deus plasmada com amor melhorou aí parece que agora melhorou as quedas estão sendo menores né é por isso Miriam que é interessante nós falamos agora há pouco buscar o conhecimento antes aqueles de nós que ainda não teve a mediunidade eclodida né olha que maravilha o dia que tivermos seja nesta reencarnação ou nas futuras nós vamos nos lembrar de a maioria das coisas que estamos aprendendo aqui nesses estudos maravilhosos da sala estudando espiritismo segunda domingo não é isso ok então vamos dar sequência aqui ao nosso livro é ele Hermínio pede para que notemos que Paulo recomenda não aceitar sem exame antes advertindo que devem julgar o que foi dito nós comentamos isso no estudo de sábado do André uma mensagem de João vê de primeiro se os espíritos são de Deus ou seja não devemos aceitar só porque foi dito ou ditado por um espírito tem muita gente que confia tanto no que o espírito fala que nem se dá o trabalho de analisar e aí mete os pés pelas mãos e age da mesma forma que o espírito está fazendo e como falamos aqui em Santa Reta além de ser um furo na água isso a gente também consegue dar com os burros na água não é é isso aí Ludmilla esse esse assunto ele mexe conosco né mesmo porque como você diz não tem uma mediunidade ostensiva mas nós sabemos que em menor ou maior grau como nos fala o emérito professor Allan Kardec todos nós somos médios não é isso pois é não está não de jeito nenhum você está com o universo todo bom para que haja ordem e disciplina nos trabalhos Paulo fala vós podeis profetizar todos um depois do outro olha só ele recomenda que não ocorra mais do que duas ou três mas ao mesmo tempo quando ele fala para que tenha ordem e disciplina na reunião mediúnica e nos trabalhos também o ideal é que ocorra a manifestação mesmo que seja com todos os médios um depois do outro porque assim todos podem aprender aprender e todos podem ser exortados ao bem no capítulo 15 da epístola aos coríntios deixa eu ver aqui o que a Ana dá de a intuição é considerada uma mediunidade lógico que sim Ana tá e a intuição ela vem carregada de inspiração né aliás Chico Xavier disse que a mediunidade do futuro é a intuição porque a intuição a mediunidade do futuro é fácil entender nós vamos estar numa condição vibracional muito mais próxima do plano do espírito do que do plano do corpo físico vamos lá capítulo décimo primeiro lei de amor evangelho segundo espiritismo no início o homem é extinto evoluindo é só sensação corrompido ele só busca atender os desejos primários evoluindo mais ele é sentimento e o ápice do sentimento é amor ainda no evangelho nos é falado que estamos mais próximo da animalidade do que da angelitude mas Ana quando estivermos no outro lado da moeda mais próximos da angelitude e mais distante da animalidade não vai ser necessário que ocorra a manifestação através da psicofonia aí a intuição vai falar mais alto mais claro mas em função da nossa condição vibracional por isso que a mediunidade do futuro mas existem inúmeras pessoas inúmeros médiuns que detêm já nos dias de hoje essa mediunidade de intuição né uma pena né Ana que a maioria das vezes que a pessoa fala a respeito de intuição é pra falar de coisas ruins né e aí mistura intuição com premonição que é a mediunidade em si mesmo ela é neutra não é isso o combustível que a move seja o combustível do bem ou o combustível do mal é que vai fazer com que ela se apresente de uma forma mais clara e o uso que o médium vai fazer dela a Cleusa diz que pensa como a Miriam tem muita gente a meter-se sem saber onde está entrando por isso todo iniciante espírita deve ler o que é o espiritismo depois sim ver se é o trabalho que quer seguir pois é Miriam e Cleusa é uma pena que a maioria das casas espíritas nem apresentam essa obra para o iniciante mas tudo pode mudar e para melhor vamos fazer a nossa parte e a Miriam fala da influência dos espíritos são eles eles estão nos assediando nos influenciando constantemente e no livro dos espíritos é dito que via de regra ou seja de ordinário são eles os desencarnados que nos dirigem através das sugestões para o bem ou para o mal aceitar ou não a sugestão é opção de cada um isto com certeza Leda não só a mediunidade exige um estudo constante né tudo na vida nos pede estudo constante porque veja bem é através do estudo que nós promovemos em nós o exercício da lei de progresso através do progresso seja ele intelectual para que venhamos a obter depois o progresso moral e na junção do progresso intelectual com o progresso moral é que nós vamos fazendo parte do exercício evolutivo individual e do exercício evolutivo coletivo então como o meu avô dizia saber não ocupa espaço né e aí quando a gente vê alguém dizendo assim eu sou preguiçoso até para ler a gente começa a se preocupar com esse tipo de situação não sejamos portanto nós os preguiçosos vamos estudar aliás Leda lembra-se da recomendação do espírito de verdade espíritas eis o primeiro ensinamento amai-vos e eis o segundo instrui-vos não é isso não é isso podemos ler qualquer a Cleusa comenta qualquer obra espírita mas devemos ter a base e são e são nas obras de suporte Cleusa me deixa muito triste quando eu conheço alguma pessoa que lê muito romance mas não estuda não sabe analisar se ali tem conceitos doutrinários ou antidoutrinários e aí é que a coisa se complica não é isso é exatamente então temos sempre que nos preocupar com isso é isso Ludmilla quando estamos num padrão vibratório estável e isso é sinônimo de equilíbrio é muito bom para recebermos boas intuições e é a influência dos desencarnados não é? a Ana coloca que a intuição deve ser vinda sempre para se praticar o bem ela se busca em silêncio olhando dentro de si ela crê que seja assim tudo na nossa vida Ana deveria ser vindo para que nós praticássemos o bem o bem o amor são perenes é criação divina o mal apesar de ser transitório temos hoje total conhecimento de que é a criação do homem da criatura mas todos Ana estão no seu devido lugar na sua própria condição evolutiva e todos vão progredir uma vez foi perguntado a Chico o que ele achava de determinado marginal condenado e estava na cadeia ele simplesmente virou para a pessoa que fez a pergunta e disse assim eu me vejo como ele ontem percebe o alcance da caridade de Chico ou seja não tenho que criticar ninguém porque aquilo que nós criticamos nos outros é exatamente aquilo que nós devemos cuidar em nós mesmos a Rita coloca assim em determinados momentos ela percebe ou ouve falarem comigo conselhos direcionamentos enfim é como se fosse um encarnado falando comigo querida Rita uma das formas a Cleusa falou para que eu falasse de experiências pessoais não é? vou falar uma tá? normalmente quando eu estou muito preocupado ou até mesmo quando não estou preocupado eu costumo buscar manter um diálogo com aquele espírito que tenha difícil tarefa de me orientar e bota difícil nisso viu Rita não é verdade? porque me orientar não é fácil não tem gente que disse que é teimosa eu sou muito mais teimoso do que isso então eu começo eu abro o diálogo não é? olha só sei que você está por perto eu estou precisando de uma orientação a respeito de e coloco aquilo que eu preciso de orientação e me calo e de repente me vem um pensamento e eu percebo que esse pensamento se encaixa dentro daquilo que eu perguntei é o diálogo querida na verdade é quando chegam esses conselhos esses direcionamentos é porque você está com uma preocupação recorrente né? e aí o seu protetor o seu amigo espiritual vem isso ocorrer tem que ser analisada a gente pensa que é conversa um monólogo mas não é um monólogo não é um diálogo e isso ocorre muito o sindival diz que estamos mergulhados num mar de movimento para todos os lados conforme vamos nos capacitando vamos tomando conta do nosso potencial atuando assim espiritualmente constantemente sindival como eu costumo dizer ó você me deu a chance não ache ruim comigo não brigue comigo sindival você está certo mas vai preso assim mesmo olha só de uma forma ou de outra nós estamos atuando espiritualmente constantemente sindival sabe por quê porque somos espíritos habitando temporariamente um corpo físico né então é interessante eu acho muito engraçado sindival quando alguém conforme kardec nos deixa para melhor entendimento porque ele era um excelente pedagogo quando ele fala espírito é para que nós entendamos o desencarnado não é isso por isso é que ficou convencionado que alma é o espírito encarnado e quando fala espírito é o desencarnado muito bem na realidade plano espiritual sindival coloca aí para mim você acha que o plano físico é que é isso gente gente não vou nem ler o que está escrito aqui ai meu deus olha Cleusa quando alguém disse para Paulo que ele era um espírito enviado de Deus ele e Barnabé falaram assim para esse alguém vá de reto satanás pois é mas é isso sindival que pena o sindival não está aí gente é o seguinte olha só tudo bem espírito é o desencarnado alma é o encarnado mas plano espiritual não é um plano que tem como habitante espírito o que vocês acham oi os desencarnados já deram a resposta agora quero saber dos encarnados que estão na sala é um plano espiritual lógico né gente só que é um plano espiritual material mas é espiritual porque é habitado por espíritos encarnados mas são espíritos ok então de uma forma ou de outra entendo eu que nós estamos constantemente influenciando e sendo influenciado espiritualmente falando tanto é que a obsessão conforme ensinado no livro dos médios ela ocorre em todos os níveis de encarnado para desencarnado na busca de vingança o desencarnado que está mais livre não está preso ao corpo físico provoca promove sustenta uma obsessão no entanto ela também ocorre de encarnado para desencarnado querem um exemplo a mãe superprotetora que perdeu um filho vai obsediar esse filho no plano dos invisíveis durante muito tempo enquanto permanecer neste clima de desalento de desespero em que ela se encontra ou até mesmo uma noiva que perdeu o noivo a esposa que perdeu o esposo que vive relembrando as coisas do esposo e infelizmente não as coisas boas mas coisas ruins acaba obsediando a obsessão ocorre entre desencarnados e ela ocorre também entre encarnados então se a obsessão é uma influência maléfica de espírito para espírito e ocorre em todos os planos e em todas as variantes não é? estamos num plano espiritual físico ok? muito bem pessoal já são 21 horas e 29 minutos estamos finalizando o nosso estudo de hoje tem alguma colocação que vocês queiram fazer ou alguma pergunta para podermos fazer um bate-papo por mais alguns minutos a vocês da Rádio Brasil Espírita que estiveram conosco tenham uma excelente noite recebam o nosso abraço obrigado pela sua companhia generoso coração boa noite vou terminar aqui é é isso aí Leda sintonia pelo ódio por amor pela dor não a sintonia por amor não é desequilíbrio isso é bom né mas quando é pelo ódio pela dor ou seja sentimentos negativos isso é péssimo mas o amor é uma coisa boa Leda ou você não acha ai meu pai muito bem pessoal ficamos por aqui abrejos em seus generosos corações muita paz muito amor já estamos em companhia do querido amigo José Antônio José Antônio um forte abraço para você com certeza os trabalhos lá em Prudente foram excelentes e maravilhosos não é o Daniel comenta que os espíritos tem momentos de de bom humor de raiva com o erro de um outro espírito estamos sujeitos a tudo não é Daniel mas isso é que é bom muita paz a vocês todos fico por aqui José Antônio pode subir fazer o teste tá e aí podemos deixar aquele que é a música de guitarro para preencher aí esse espaço entre o seu teste e o seu estudo boa noite amigos muita paz muito equilíbrio muito amor em suas vidas e aí Obrigado.